Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi recentemente É bem recentemente mesmo, eu falei assim, tu é bonitinho, né? Aí ele ria Falei, velho, tô falando com tu aí, tá me ouvindo, amigo? Aí ele sorrindo, ele, tô te ouvindo Falei assim, tá bem bonitinho, né? Novinho, neném Carinha de bebê Aí a mamãe cuida, viu? E ele sorrindo, rindo, rindo E quando ele finalizou a corrida, ele falou assim, você tava falando sério? Eu falei, oxe, claro que tava Falei assim, você não deu ideia porque você não gostou de mim, não? Aí ele, pô, gostei, mas assim, se eu falo alguma merda Eu fico pensando nessas meninas que gravam e dão merda pra nós depois, né? Falei, amigo, eu não preciso disso, não Se quiser dar merda na vida de alguém, eu vou dar merda de vida grande Gente grande, acabar com o seu trampo e com a sua correria Eu gostei mesmo Falei, vou fazer o que agora? Ele, ah, tava encerrando a corrida já, que eu moro aqui perto Na Vila Mariana também, eu falei, então bora, deu certo A mamãe de manhã você acorda pra trabalhar, suba Aí ele, o que? Eu falei, suba, amigo Você não quer subir, não? Você não falou que gostou de mim? Vai voltar atrás agora, sabe o que eu te botei na pressão? Bora assistir um filmezinho Chegou lá em casa, a fatura do cartão tinha vencido Nem Netflix tinha Que chato E foi isso Ele ficou meio Ele ficou meio tímidozinho, né? Aí ele viu que tinha narguilha e ele, ah, você pode montar uma Eu falei assim, ah, meu, tô sem carvão Mas ele não entendeu que eu queria só um, né? Dormir relaxado, em paz ali, sem ter que tomar Rivotril Então, vamos lá, eu vou fazer um vídeo Então, vamos lá, eu vou fazer um vídeo